Pense bem Veja bem, eu falo por meu coração Não quero mais a solidão Não posso viver sem você E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama o outro O que vou fazer Eu só quero ver Se vai esquecer Todo este passado lindo E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama o outro O que vou fazer Eu só quero ver Se vai esquecer Todo este passado lindo E o que será Do nosso mundo colorido Do tempo que temos vivido Imploro por favor E o céu por testemunha E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama o outro O que vou fazer O que vou fazer Eu só quero ver Se vai esquecer Todo este passado lindo E o céu por testemunha O quanto amei você E se hoje ama o outro E o céu por testemunha